Durante fala com autoridades de seu país, o premier da Rússia, Mikhail Michustin, declarou que a substituição de produtos importados por equivalentes produzidos na própria Rússia será estimulada. Na fala, o premier disse que tal substituição deverá se tornar a base da economia russa e que os negócios que seguirem esta linha econômica deverão receber várias medidas de apoio. A fala, dita em um ambiente de imposição de sanções pelos Estados Unidos e seus aliados à Rússia e declarações de guerra econômica por parte da França, também trouxe medidas temporárias em relação a ativos na Rússia pertencentes a negócios estrangeiros. Michustin afirmou que, uma vez que os empresários estrangeiros são pressionados a agir não por interesses econômicos, mais políticos, já está preparado um projeto que limitará a saída de investimentos estrangeiros de ativos na Rússia. Por outro lado, ele afirmou que Moscou está disposta a dialogar com investidores.